Se liga nos jogadores que estão aí no Ultimate Team, Messi 99, um monte de jogador bom, e bom, faz tempo que eu não faço um pack opening, por que não tentar um Messi 99 no pack opening? Vamos ver a sorte hoje que temos aqui, beleza? Ó, tem alguns pacotes especiais aqui hoje, e a gente vai começar por esse aqui, ó, tá? Um pacote aí que não é caro, sem FC Point, quer dizer, é caro, tá? Mas assim, é porque perto de outros pacotes, esse aqui não é tão caro assim, e que a sorte esteja do nosso lado, amigos. Vamos ver, e já é um aquecimento para o FC 25, que eu vou trazer, é, pack opening no FC 25. Temos um mané aqui só para estrear o negócio, podia ser pior, podia, mas também podia ser bem melhor. Opa, chegou um cara do lado ali, eu acabei passando. E o Dante, olha só o Dante, e agora a gente pode pegar aqui por empréstimo algum jogador. Ô louco, até que não foi ruim não, hein? Tudo bem que é empréstimo, né? Aqui eu vou com o Bergkamp, né? 97 é o melhor deles. Agora temos esse pacote que é muito interessante, inclui um item de atleta 90 ou superior do lote 3. É isso que vocês ouviram, tá? Um, 90 mais. Um superior, 90 mais, vamos ver. Vamos ver o que vai aparecer aqui, mas pelo jeito não foi bom. Ou foi bom. Tots. Do Rincapie 92. É que tem cartinhas bem melhores, né? Tem cartinhas bem melhores. Não deu aquela empolgação ainda de pack opening. Então vamos lá, né? Se a gente tem mais uma possibilidade, a gente vai abrir. É Futs. É zagueiro. E é Heroes. É o Collar? Nossa, não é Futs, não. Nossa, aqui foi ruim. Nem dessa pra mim não, Collar. Para, para. É, rapaziada, parece que não estou no dia de sorte. Tem mais desse? Tem mais desse mesmo, mano. Esse pacote vai nos trazer alguma coisa boa, não é possível. Esse pacote vai nos trazer alguma coisa boa. Vamos lá. Acho que eu tenho que ficar aqui, ó. Ah, não. Mais zagueiro. É o Colibali. Colibali tem cartinha 90 mais? Colibali 94. Ó, deu uma encorpada boa, hein? Deu uma encorpada. Até tô dançando junto com o Colibali aqui, mano. Tá maluco? E seguimos abrindo aqui, velho. Seguimos abrindo esse pacote. Brasil? Ah, é o Alisson. Ederson. Nossa. Aqui foi péssimo. Péssimo. Vambora, hein? Vambora. Cadê? Cadê as cartinhas épicas? Walker? Walker? Esse é nervoso. Esse é brabo. Nossa senhora. Nossa senhora. Deu até uma animada aqui, hein? Que isso. O primeiro que realmente valeu muito a pena. Pô, chegamos no 97. Falta pouquinho pro 99, hein? Dá pra subir a escadinha. Faz o seguinte, gente. Naquele momento, você deixa o like, tá? Se inscreve no canal. E aproveitando, vou dar um recado pra vocês. Vamos ter live hoje, 6 horas. Só que não vai ser aqui no canal. Hoje, especialmente, vai ser no canal da Twitch, da Asus. Tá? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá. 6 horas, 6 e 15, por aí. Eu vou estar lá pra gente jogar juntos, conversar, trocar aquela ideia. Então, fiquem atentos. Não vai ser aqui no canal. Dessa vez, vai ser especificamente, exclusivamente, na verdade, lá na Twitch da Asus. O link tá na descrição. Cara, seguimos. Esse é o pacote, tá? Esse é o pacote, tá? Icon. Cafuzinho. Cafuzinho. 94. Que isso, cara? Esse é o pacote, velho. Bom, a notícia triste é que aquele pacote maravilhoso acabou, tá? Ele acabou, velho. O que é triste, tá? Aquele pacotinho tava maravilhoso. Era só 300 FC Points. A gente tava tirando cartas boas. Tem esse aqui também agora, ó. 100. E até que é um pacote bom. Ele vem 86 mais. Numa dessa, dá pra ter uma sorte de tirar alguma coisa boa também. Pelo menos é Tots. Jogador aí, 92. Tá valendo. Tots a gente gosta também. E ela foi realmente a destaque. A gente tem aqui mais um por empréstimo, inclusive. Ficou louco. Já temos o Bear Camp, né? Então vamos pegar o Drug Bar. E vamos nesse pacotinho aqui, hein? Cara, hoje tá um bom dia pra Pack Open. Mas só foi eu falar, agora eu ziquei o negócio, tá? Levando óbvios, que nem tanto, pô. Apesar de ser cara... Beleza. Beleza. Caí no bait aqui, mano. Ó, empréstimos. Agora vamos de Casemiro, hein? Tem um Dempsey aqui, 97. Mas vamos puxar a sardinha pro lado brasileiro aqui e escolher o Casemiro. Mais pacotinho nesse de 100 FC Points. Imagina pegar um Messi 99, mano. Meu Deus do céu. Zagueiro do Liverpool. Conaté, né? Conaté de gelo aí, 88. 89 não é ruim não, tá? Com dois PlayStyle Plus. Só que agora a gente tem vários zagueiros melhores, né? E no empréstimo, ó. A gente pode pegar aqui, inclusive, o Colibali. A gente tem o Tots dele que a gente acabou de tirar. Vou pegar o Dempsey agora. E o Bergkamp tá em todas, né? O Bergkamp tá sim, pelo amor de Deus. Me escolhe de novo. Eu não sei quantos é o limite desse pacote aqui. Aquele 300 que a gente usou agora. 300 FC Points. Foi maravilhoso. Também teve um monte. Esse aqui segue também indo. Atacante francês. Icon. 3G? 3G. É a cartinha base dele. Não é tão boa, mas é da hora tirar Icon. Convenhamos. E hoje eu não posso reclamar que a gente tá tirando várias cartas boas. Os pacotes que eles botaram aqui são maravilhosos. E olha. Casemiro. Hampsey. E o Barella. Vamos diversificar aqui. É, infelizmente, aquele pacote maravilhoso acabou. Tá? Também. O de 100 FC Points. Agora a gente tem o 500. E tem também o de 1.000. Não sei se vale muito a pena, né? Tem um pacote aqui que é o ultra forte pra esse vídeo que seria esse aqui, ó. Tá? Eu acho que esse aqui seria o melhor 2.500. Tem também um de 3.000 aqui. Mas esse aqui é meio arriscado. Ele não garante nada. Esse aqui de 2.500 garante um atleta futs da semana 4. Então, assim, é bem interessante. Bom, vamos começar por esse de 1.500, então. Tá? Esse aqui já é um pouco mais caro, mas também pode ser que não traga nada. Vem o lateral esquerdo da Espanha. Do Girona. Miguel Gutierrez. Vamos ver se aparece alguém com ele aí. Tá sozinho o Gutierrez. Vem ninguém, não? Chegou alguém ali. Golovã. Golovã, 94. Rapaz, na verdade, foi bonito até o negócio aqui. Golovã, Gutierrez, Costinha, Timber, Rivaldo, Vivian, Banza, Crespo. Nossa Senhora, mano. Veio muito jogador brabo. Temos os empréstimos aqui também. Vou pegar agora o Kohler. Tem mais um empréstimo de futs. Acabou que eu escolhi o Kohler de novo, porque eu pensei que eu dava pra botar em cima do Kohler que eu tenho no meu time e aumentar ele pra 20 de empréstimo, mas leve engano meu, né? Até parece que ia ser tão fácil assim. Bom, e agora vamos ver, então, esse pacote aqui, ó. Tá? É o pacote Ultramaster aqui. Acho que é o melhor de todos pra gente. Ele é caro. 2.500 FC Points. Quase quebrei meu controle. Nossa. Ô, louco. Ô, louco. Mas eu pensei que ia vir o Neymar. Quando apareceu o brasileiro, o Rosinho, eu falei, mano, é o Neymar. Caraca, a Ona é braba, velho. No 27 e ela joga de lateral esquerdo. Depois, a gente vai ver o time que a gente montou só com o Spec Open de hoje. Vou até abrir mais um desse, né? Sei lá. Vamos ver. Só pra ver o que acontece. Da Espanha, volante. Do City, o Rodri. Ok, o Rodri. E o Casemiro. E o Casemiro. Bom demais. Lembrando que é um foot garantido da semana. Então, não tem o Neymar nesse da semana. O Neymar já saiu há algum tempo. Mas aí, Casemiro tá bom demais. Assim, a gente pode tirar o Neymar na sorte, mas nenhum jogador garantido da semana, né? Então, nesse caso aí, o Neymar não vem. Ó, é a última, tá? A últiminha aqui pra gente ver o que aparece. Brasileiro. Atacante. Vem o João Pedro de novo. Espero que não venha a Ona de novo, né? Ai, para, mano. Para, Iezinha. Tá maluco? Imagem que dói em todo mundo. Eu sou obrigado a descartar. A Ona, 97. Meu Deus. Ah, eu vou abrir mais um porque, mano, eu não consigo. Eu não me aguento. Vai, mais umzinho. Mais umzinho. Arnold. Tem que vir algum garantido aí com ele. Oliba ali. Oliba ali, bom. Pelo menos não repetiu. Ok, dessa vez é o último mesmo, tá? É o último e acabou. Espero que não venha repetido. Mentira. Ah, eu pensei que ia vir o Carlos Alberto. Ela é zagueiro, o Carlos Alberto. O cara tinha futs dele. Futs. Na última pegamos repetido os dois. Cafu e Casemiro, mano. Pô, ainda veio o Virit aqui, tá? Que eu não tenho, ó. Foi bom. Bom, então esse foi o time que a gente montou com esse vídeo de pack opening, tá? Olha só. Praticamente o time todo veio nesse vídeo aqui. Cafu, Walker, Colibali, Aona, o Casemiro, o Barella, Drogba. Foram esses jogadores que a gente conseguiu aqui e outros que estão na reserva, tá? E aí tem aqui a Hayten, que eu já tinha, que é excelente jogadora, Fabinho e o Messi aqui de empréstimo, né? Então se a gente olhar aqui, tem três jogadoras de empréstimo também, que talvez depois eu possa conseguir outros jogadores pra botar no lugar, mas é um time sólido, né? E o grande destaque pra mim do pack opening de hoje foi com certeza o Walker. Essa cartinha dele é impossível, mano. E só pack opening brabo hoje, hein? Fazia tempo e foi ótimo. Porque os pacotes aí na loja estavam maravilhosos. Querem mais pack opening? Comentem aí. Tamo junto e até mais.